Fala rapaziada, beleza tudo certo com vocês que falam com vocês é Rob e estamos de volta aqui no Detroit Become Human, com a Chara, com o Luthor, e com a Alice Então, vamos dar uma olhada no diagrama, o que a gente precisa fazer aqui Tá, eu já fiz tudo aqui, pá, dentro da casa Impedir que a Alice Tá, então, a gente vai ter dois checkpoints aqui A gente tem esse checkpoint aqui e vai ter esse checkpoint aqui Então, nessa primeira jogatina vai ser o que, galera? A gente, eu só vou fazer esse bagulho aqui de não vou impedir a Alice Na primeira vez eu impedir, dessa vez eu não vou impedir, tá certo? Porque eu não quero impedir Show Bora Vamos lá Com as marquinhas dos pés Tem um maluquinho ali Quero saber cadê o Luthor e a Alice E a Alice, não sei É rapaziada, beleza? Olá 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 Eu tô procurando a Rose Ela está? O que que é com ela? Preciso falar com ela Ela não quer falar Vai embora Por favor, preciso falar com ela Eu sou a Rose Essa fera, bicho Você quer dizer alguma coisa? Sim Disseram o que nos ajudaria Ajudar? Vem aqui É melhor conversarmos lá dentro É bom Que o Adam, né? Como? Cabreiro Olha lá Olha o bigodinho dele de Ralinho Feio Dá pra confiar neles? Opa Vou confiar mesmo Não Vou desconfiar Primeira vez Se estiver estranho A gente corre Ok? Na primeira vez eu confiei, né? Então eu preciso desconfiar agora Eu vim aqui da primeira vez Ou não, né? Tá, vamos lá Deixa eu falar com a Alice aqui Alice Você também? Tô com frio, Kara Vamos entrar Já vai se aquecer É, uai Vamos lá, então Dá a mãozinha aqui Opa Eu fiz certinho Entrem Qual é o seu nome? Alice Ela está com febre Passamos as últimas noites ao relento Ela tá exausta Tem um quarto livre lá em cima Pode colocá-la na cama Eu vou levar comida pra ela Adam Leve-os até o andar de cima Como é que a Alice Ia estar com febre Se ela é uma robô? É um androide Não sei A segunda parte que vai ser da hora Porque essa segunda parte Eu A primeira jogatina Acho que eu espantei Esse policial, não foi? A Alice queimou a cabeça O chão, velho Tudo bem, Kara? Não dá pra parar por minha culpa A gente tem que atravessar a fronteira Eu vou explicar Não se preocupe Essas pessoas vão nos ajudar Descansa e amanhã à noite estaremos No Canadá Eu prometo Por que os humanos nos odeiam? Por que os humanos nos odeiam? A gente não fez nada errado Será que é complicado? Humanos são complicados As vezes é difícil entender eles Por que a gente não pode só conversar? Veriam que não somos maus Eu não sei o que eu falei Eu não sei o que eu falei da primeira vez, então Não sei mesmo Eu não sei o que você gosta Mas fiz o famosíssimo espaguete da Rosie Você vai se recuperar no piscar de olhos Trouxe um remédio pra febre Obrigada Vou levar isso pra lavar e secar Eu aconselho ela a comer Você precisa comer Não comeu nada desde que partimos Promete que vai tentar? Se precisar de mim, estou lá embaixo Se você descansar Amanhã vai estar mais tarde Mais forte que eu Deixa que eu fico com ela Tá bom Bora Qual é mesmo o seu nome? Sou Kara Este é meu filho, Adam Eu sou a Rose, mas disso você já sabe Venha se sentar, Kara Então você vai me contar o que uma divergente faz na neve com uma garotinha? Cuidadosa É uma longa história Que a primeira vez eu fui sincero O que importa é seguir em frente e começar Uma vida nova Você e seu filho que vivem aqui? O meu marido faleceu há dois anos Adam e eu temos nos virado como podemos Nós plantamos legumes pra vender no mercado Nunca vamos ficar ricos Mas sempre temos comida na mesa Por que está ajudando a gente? Muitos odeiam androides Meu povo sempre foi tratado como se a vida deles valesse nada Alguns sobreviveram, mas só porque acharam pessoas que os ajudaram no caminho É verdade, né? Os negros entenderiam bem o que os androides estão passando Nas últimas semanas surgiram cada vez mais e mais Eu não sei dizer o que é, mas tem algo acontecendo Disseram que você ajuda androides a cruzar a fronteira Isso é verdade? O único caminho é pelo rio Que fica quase todo congelado no inverno É bem arriscado E depois do discurso do androide na TV Todo mundo está tenso Provavelmente é mais seguro ficarem aqui Até a poeira baixar Vou insistir A primeira vez eu acho que falei sem escolha, né? Sei lá A Alice precisa de segurança e de uma vida normal Temos que cruzar a fronteira A qualquer custo Por favor Tem que ajudar a gente Rose, corre aqui Beleza, agora eu vou deixar a Alice ver o... Não posso ainda ver a revistinha, beleza Ó O que aconteceu? É a Mary Ela acabou de desligar Escapamos juntos A gente conversava sobre o que faria ao cruzar a fronteira Eu não entendo o androide chorar Acho que eu não entendo Amava mais que tudo Não faz sentido O que eu farei sem ela? Sei lá, meu filho Deixe aí eles a sós Tá, eu vou deixar Alice Por que tá acordada? Tem que descansar Eu tô sem sono Vem, Alice Pera, não mudou muita coisa Pera Ela não queria mais ficar no quarto Você está bem, Kara? Sim Estou bem Beleza, agora eu vou começar Vamos lá Tá, eu botei uma par de coisa pra fazer aqui Tá, eu botei uma par de coisa pra fazer aqui Tá, tem o ver Inclusive eles estão Levis eu já li Tem alguma coisa aqui Que eu não sei Leva de família Esses dois O que é esses dois aqui? Não sei Para o policial chegar na porta Eu volto aqui Vamos lá Não dá pra esconder isso Olha o que os divergentes fizeram hoje É muito perigoso Sabe o que acontece se a polícia achar androides aqui? A gente vai preso, mãe Tá me entendendo? Preso Mas não combinou com ele não, hein Não Dessa vez não volto atrás Vai destruir as nossas vidas E pra quê? Por um monte de máquinas Eles não são máquinas Eles estão vivos Eu tenho vida Você tem vida Eles Eles não são nada E nada disso ia estar acontecendo Se o pai ainda estivesse aqui Eu não vou tolerar esse tipo de conversa Eu não vou pra cadeia Porque é você Que é ajudar essas aberrações Já chega disso É isso, Adam Já chega Contra a Rose Não liga pra ele Às vezes ele perde a cabeça Tem sido difícil Desde que o pai faleceu Mas ele é um bom rapaz O que você tá falando, né? Vou dar o jeito de atravessarem a fronteira Hoje à noite Tá bom? Fiquem aqui Eu não demoro Beleza Beleza Fala na TV Eu não vi a TV Estão todos perplexos após o ataque dos androids Na torre Stratford de Detroit As máquinas gravaram uma mensagem de vídeo E transmitiram o que parece ser exigências Nas telas públicas da cidade Ainda não está claro se esses ataques São explicados por algum defeito Ou se alguma organização está por trás Até o momento A CyberLife se recusou a comentar Mas podemos esperar mais informações Nas próximas horas Tá bom Ah, eu não falei com o Luthor E nem com a Alice Tá Sabe o que aconteceu na lavanderia? Você... Sabe, mas não quer me contar Achei que não escondêssemos nada Uma da outra Se eu te contar Você não vai mais me amar Alice Sabe que isso não é verdade Tá, eu acho Acho que ela sabe que ela é uma 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 androide Eita Ah, não Eu ia falar com A polícia É a polícia Pera Ah, eu ia falar com o Luthor, velho Porra, sacanagem, jogo Eu queria falar com o Luthor lá No bagulho Deixa eu ver É, faltava falar com o Luthor Eu não sei o que é isso aqui O que é essa porra aqui? Esse bagulho aqui O que será, hein? Tá, abriu Tá, eu tenho que abrir a porta, então Vamos lá Pera Ah, lavanderia Eu vou deixar tudo Vamos ver o que vai acontecer Se te virem sortando, acabou Quer que a gente vá pra cadeia? Quer que a sua mãe vá pra cadeia? Então fica calmo E me escuta Beleza, deixa eu ver o que abriu aqui Tá, eu tranquilizei o Adam Ah, tá O que é isso aqui? Eu não sei Tá, tem alguma coisa que eu preciso fazer aqui Pra... Essas são as evidências de Android Isso aqui, eu não sei o que Ah, acho que isso aqui é se eu abrir a porta, né? Porque tem que... O policial entra Não sei Vamos lá Tá, peraí, vamos lá Vamos abrir essa porta, vai, foda-se Esse aqui, se eu não vai abrir, vai dar merda, hein Desculpe o incômodo Nós tivemos relatos de androides na área Com esse negócio de divergentes por aí, é bom tomar cuidado Eu posso lhe fazer algumas perguntas? Posso entrar? Claro Boa noite, jovem Boa noite O senhor quer um cafezinho? Seria um prazer Ó, pera Tá, eu posso fazer café Mas eu não quero fazer café Provavelmente o policial vai matar elas, né? Nessa jogatinha aqui Vamos lá Você notou algo incomum nesses dias? Alguma visita inesperada? Não Não, não vi nada de estranho Tem mais alguém nessa casa? Não Não, não Só a gente Você tem algum androide aqui? Não Não tem androides aqui Eu preciso Eu preciso fazer café Então, tá Não tem androides aqui Você não vai ficar Ah, ele olhou a revista, tem alguma coisa aqui na revista? Posso ser incriminatória? Deixa eu ver Ah tá, fez um bagulho aqui e mentiu sobre a Alice, talvez ele possa descobrir ela Obrigado Eu não sei se eu falei isso na primeira Tem informações sobre divergentes? Viu algum deles? Não, não, eu não vi nada Tá na hora de ir. Obrigado pelo café. Tenha uma boa noite Tem mais alguém na sua casa? Falar que é um cão O cachorro, ele tá dormindo na lavanderia Desculpe o incômodo Boa noite, senhora Boa noite, Adam Ele foi embora Não consegui fazer o fim Ah, eu não devia ter escondido Deixado os bagulho, né? Tirado Ele já foi Ele já foi Tá tudo bem, Alice Estamos bem agora É a Rosie Comecem a se preparar Comecem a se preparar Saímos hoje à noite Saímos hoje à noite É, o foda que ele foi embora Precisaria desbloquear os dois Desbloquear os dois Tá, mas Acho que dá tempo, galera Eu vou fazer um load aqui rapidinho Vamos lá, continuar aqui Deixa eu dar um load aqui rapidinho Eu vou deixar ele descobrir só para ver o que vai rolar Vamos lá Diagrama Mapa da história Acessando o mapa da história Não dá bagunço mesmo Trem da meia noite Tá, acho que caiu a minha internet aqui Beleza Tá, vamos carregar isso aqui rapidinho Eu tenho que falar com o Luther agora, né? E assim, galera Eu vou fazer esses finais Mas lembrando Eu não vou prosseguir com esse final Para os outros vídeos Tá, então depois de gravar esses finais De alternativos Eu volto Faço o final dela E a Alice se saindo bem Porque eu quero ver os finais dela Nos outros capítulos, né? Eu não sei se elas morrem aí ou não Eu não sei se elas morrem aí ou não Se elas são presas, eu não sei Acho que é a revista Vamos pegar a revista aqui Deixa eu ligar a guerra mundial Ah, tá Acho que se eu deixo essa capa Ele... Ele... Ele dá ruim É isso Fala com o Luther aqui, velho Fala com ele, minha filha Apertei o X Tomara que a Rose volte logo Cara Tenho que te contar uma coisa É sobre a Alice Agora não, Luther Eu vou falar com o Adam Tá com o Tablet na mão Vou confessar Vai lá Eu sei que pensa que somos máquinas Mas desde que vi a Alice Passei a ter sentimentos Eu amo a Alice Temo por ela Não estou feliz se ela não está Sei que isso não faz sentido pra você Mas... Eu sei que ela me fez mudar Beleza A polícia É a polícia Beleza Agora eu vou falar pra ele Tá, ele não quer falar Deixa eu falar com Eu vou falar pra eles ficarem na cozinha Vamos ver Corre, Luther Pega ela e se esconde Eu sabia Na cozinha Vem comigo, Alice Onde que eles se esconderam aqui na cozinha? Eu não estou vendo Ah, tá Eu posso deixar a cortina aberta ou fechada ali Vamos lá com ele aqui Ameaçar Eu vou deixar tudo na mão, sabe? Eu poderia deixar a cortina aberta, né? Que interessante, vamos lá Eu poderia deixar a cortina aberta, né? Boa tarde, senhora Desculpe o incômodo Nós tivemos relatos de androides na área Com esse negócio de divergentes por aí É bom tomar cuidado Eu posso lhe fazer algumas perguntas? Posso entrar? Claro Boa noite, jovem Boa noite O senhor quer um cafezinho? Seria um prazer Você notou algo incomum nesses dias? Deixe ele suspeitar aí Não Não, não vi nada de estranho Então nem aí Vamos lá que agora é um caos Tem mais alguém nessa casa? Não Não, não Só a gente Você tem algum androide aqui? Fala sim Vamos ver o que aconteceu A gente tinha pra ajudar com o jardim Mas não tem mais Ele viu os bagulho de sangue, azul O que é esse sangue azul? Você não disse que não tinha nenhum androide? Eu tinha Isso era da... do inquilino antigo Eu ainda não arrumei a zona dele Eu ainda não arrumei a zona dele Merda! Não se mexa! Não! Caraca Caraca Vocês vão ter que terminar essa jornada sem mim Vocês vão ter que terminar essa jornada sem mim Lover! O que tinha que fazer com o policial? O que tinha que fazer com o policial? Comecem a se preparar Saímos hoje à noite Afinal estranho, né? O que é aquele bagulho de mentir sobre a Alice? O que daria? O que é aquele bagulho de mentir sobre a Alice? O que daria? Então eu provavelmente Eu vou deixar a Alice ou na lavanderia ou lá em cima Para ele poder descobrir todas as pistas E aí quando ele descobrir todas as pistas Vai liberar esse bagulho aqui Então um dos finais É o Luthor morrendo A cortina ficou aberta E aí ele descobriu Se eu deixasse fechado Eu provavelmente não iria dar nada Acho que é isso, né? Acho que sim Bom, tá aí rapaziada Esse foi o primeiro final Dessa... Desse capítulo E eu volto com vocês no próximo final Aí eu vou jogar a Alice lá no... No... No bagulho O que é isso aqui? Não sei o que é isso aqui Esse é o bagulho da revista Só pode Enfim Tá aí rapaziada Eu fico por aqui Espero que vocês tenham curtido Valeu gente Um beijo Eu fui E tchau